Oi meus amores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu resolvi trazer uma receitinha que eu chamo verdadeiramente de uma máscara milagrosa. E por que eu chamo assim, gente? Porque ela combate o ressecamento, traz hidratação, traz nutrição, combate a queda, combate a quebra, ela é tudo de bom. Além de tudo, ela serve para todos os tipos de cabelo, oleoso, misto, aquele cabelo seco, sabe? Então essa receitinha pode ser usada por qualquer tipo de cabelo, qualquer situação. Aquele cabelo virgem, com química, ou aquele cabelo que está sofrendo aquela queda química, sabe? Olha, hoje essa receitinha veio para salvar o seu cabelo. Eu chamo essa máscara de máscara milagrosa, porque ela tem muitos nutrientes, muitos benefícios e verdadeiramente ela restaura o fio. Se você é nova por aqui, meu nome é Caliandra Dutra, eu estou no meu quinto ano de medicina, estou aqui no YouTube desde 2013, trazendo tudo sobre o mundo dos cabelos para vocês. Então pessoal, essa receita de hoje tem um componente muito especial, que é o feno grego. O feno grego é um ingrediente usado muito pelas indianas. Ele é muito famoso lá fora, aqui no Brasil nem tanto, mas quando eu descobri ele e testei usando da forma correta, vocês não têm noção. O meu cabelo, gente, virou outro. Ele traz uma textura, ele realmente assim, ressuscita, revive aquele cabelo morto, sabe? Se seu cabelo está com processo químico, ou se você teve corte químico, está danificado, ressecado, você já está desesperada, já fez de tudo, essa máscara de hoje vai te ajudar muito. Este ingrediente que eu vou usar hoje, o feno grego, gente, ele é muito famoso lá fora, como eu já disse. Mas um dos benefícios dele, entre N benefícios, vou falar alguns para vocês, tá? Ele tem um alto teor anti-inflamatório, isso mesmo. O que eu quero dizer quando eu falo anti-inflamatório? Quando a gente aplica ele no cabelo, gente, às vezes a gente tem algum processo químico, ou alguma inflamação no couro cabeludo. Isso impede que o nosso cabelo cresça. Então ele vai combater essa inflamação, fazendo assim com que seu cabelo desenvolva. O feno grego também possui substâncias fitoquímicas, como riboflavinoides e saponinas. Esses dois, gente, eles são, tem alto teor, né, antioxidante e antifúngico. Tudo isso para tratar o couro cabeludo e tratar o seu fio. O que acontece, gente? O antioxidante vai combater os radicais livres, que eles prejudicam o nosso cabelo crescer. Então é tudo de bom. E quando eu falo antifúngico, ele, gente, vai combater a caspa. Isso mesmo. Porque o processo de ter caspa no cabelo também atrapalha o crescimento, atrapalha o cabelo absorver os nutrientes. Então não adianta nada eu colocar, colocar receitinhas no meu cabelo se eu não tratar o meu cabelo. Então essa receita, o feno grego, gente, ele é tudo de bom e vai trazer muitos benefícios para o seu cabelo. Realmente, eu trouxe essa receitinha do fundo do meu coração. Eu testei ela e ela é maravilhosa. Além de tudo, gente, o feno grego, ele também, ele é anti-inflamatório. Então quando diminuímos a inflamação, o nosso cabelo fica livre para todo o crescimento. Também é rico em vitamina A, K e C, gente, que são essenciais para ter um crescimento saudável, hidratação e nutrição. Tendo vitaminas no nosso cabelo, fica muito mais a absorção de outros nutrientes, tá bom? E o feno grego também, gente, estimula a circulação sanguínea. Assim, ativando o nosso crescimento. Cuidando do nosso folículo piloso, que é o que a gente quer. E o feno grego, usado com frequência, ele também aumenta a maleabilidade do fio. E o que isso quer dizer? Ele deixa o fio muito mais condicionado, muito mais maleável para ser penteado, sabe? Sabe aquele fio macio, que tipo assim, você joga o cabelo e fica aquele cabelo de novela? Isso mesmo. Usado frequentemente o feno grego, ele vai trazer vida para o seu cabelo. Por fim, quero ler para vocês alguns dos benefícios do feno grego que ele ainda possui, tá bom? Então, como eu já disse, ele vai reduzir a queda do cabelo. Ele vai prevenir a caspa através da saponina, como eu já disse para vocês. Ele vai estimular o crescimento, porque ele estimula a circulação sanguínea. Ele também, gente, vai fortalecer a haste do fio. Assim, ele vai dar volume àquele cabelo que é ralo, sabe? Vai ajudar muito no crescimento. Ele também, gente, doma o frizz, porque ele vai dar hidratação e nutrição. Então, ó, pode dar adeus ao frizz, tá bom? Ele também torna muito mais fácil de desembaraçar, como eu disse para vocês. Deixa um fio muito mais macio. E por último, né, mas não menos importante, ele ajuda a prevenir o envelhecimento precoce do fio. Então, você já viu, gente, que o feno grego é tudo de bom. Hoje, vamos usar o feno grego e mais um ingrediente, que juntos vão fazer uma combinação perfeita para tratar o couro cabeludo e o seu cabelo. Amiga, te peço, me dê um voto de confiança, faça essa receita e você verá o tanto que o seu cabelo vai mudar. É realmente, gente, uma máscara milagrosa, porque ela pode fazer uma revolução no seu cabelo. Agora, sem mais delongas, vamos para o passo a passo dessa receitinha caseira maravilhosa, que eu tenho certeza que vai mudar o seu cabelo daqui para frente. Então, vamos para o passo a passo dessa receitinha. Vem comigo, amiga! Bom, pessoal, agora vamos para a nossa receitinha. E vamos precisar de um recipiente, igual estou mostrando aqui no vídeo. E agora, eu vou adicionar duas colheres de feno grego. Isso mesmo, tá bom? Então, eu vou adicionar aqui com vocês. Olha, pessoal, eu vou adicionar duas colheres rasas, tá? Duas colheres de sopa. Não precisa ser muito cheia, não, tá? Prontinho, já adicionei as duas colheres e agora vamos para o nosso próximo ingrediente. Bom, pessoal, e o nosso próximo ingrediente é o iogurte natural. Ó, vou usar esse aqui da Batavo, mas pode ser de qualquer marca, tá? Sendo natural, é o que importa. Vou adicionar o vidrinho inteiro aqui, juntinho com vocês. Retirei a tampinha e vou adicionar aqui no recipiente, juntinho com vocês, tá? Ó, todo o nosso iogurte. Agora, é só mexer bem. Vou segurar aqui e a gente vai misturar, tá? Ó, pode misturar bem. Bom, pessoal, eu misturei, misturei bem aqui, ó. Como vocês podem ver, está bem homogêneo. E agora a gente vai deixar descansar na geladeira durante 12 horas, tá bom? Eu vou tampar. Se você não tiver um vidrinho que tem tampa, igual esse aqui, gente, você pode tampar com papel filme. E uma dica muito importante. Se você olhar e achar que o feno grego está ficando já inchado e o iogurte está sumindo, você pode adicionar um pouquinho de água, tá bom, gente? Essa é uma dica muito importante. Você pode adicionar um pouquinho de água e deixar hidratando, tá bom? Então, agora, a gente já tampou e vai levar para a geladeira durante 12 horas para esse feno grego hidratar. Isso aqui, gente, é uma maravilha para o cabelo, tá bom? Então, agora, eu vou levar para a geladeira para hidratar. Agora, ó, depois de 12 horas, a nossa receitinha vai ficar assim. Vou abrir com vocês. O feno grego, gente, ele acaba dando uma engordadinha, ó. Ele fica uma semente mais gordinha, tá bom? Então, fica nessa consistência. Quanto mais tempo você deixar hidratando, mais tempo ele vai absorvendo a água, né? Vai absorvendo esse iogurte. Olha, só vim aqui mostrar para vocês como que fica depois de 12 horas. E isso aqui, gente, é um espetáculo para o cabelo. Agora, vamos para o nosso próximo passo, tá bom? Agora, vamos pegar a nossa misturinha de 12 horas na geladeira e vamos adicionar no liquidificador, tá bom? Ó, vou colocar tudo aqui dentro. Agora, vou tampar o liquidificador. Gente, e se você estiver batendo, né? Que agora eu vou começar a bater e achar que está em uma consistência muito, muito grossa, né? Está muito consistente, você pode adicionar um pouquinho de água. Mas eu vou bater aqui para ver como que vai ficar. Se precisar, talvez eu adicione um pouquinho de água. Bora lá! Bom, pessoal, vamos deixar bater bem até que chegue em uma consistência bem homogênea. Pode bater bem mesmo, tá? Como, gente, o meu fenogrego ficou bem líquido, eu não adicionei água. Mas, se você quiser, pode adicionar. Agora, eu vou passar para um potinho e mostrar o resultado para vocês. Isso aqui, gente, é espetacular. Vai mudar o seu cabelo. Agora, eu vou passar a nossa receitinha maravilhosa para esse potinho, tá bom? E olha a consistência, gente. Isso aqui, no cabelo, é maravilhoso. Vou terminar de passar aqui para vocês verem, tá? E a nossa receitinha está prontinha. Gente, isso aqui no cabelo é maravilhoso. Uma dica extra, gente, se vocês quiserem, podem adicionar gotinhas de óleo essencial ou algum óleo vegetal. Óleo de coco, azeite de oliva, azeite de abacate, óleo de semente de uva. Isso aqui é maravilhoso. Vai revigorar o seu cabelo, vai trazer um ânimo, vai reestruturar o seu fio. Então, pode usar sem medo. Gente, isso aqui é o feno grego. Olha que maravilha de creme. É perfeito. Só fazendo para saber. Então, vamos para a aplicação. Ó, aqui, gente, eu estou com o cabelo já limpo, né? Úmido. Você vai fazer aí na sua casa igual. Eu vou começar a aplicação de baixo para cima, mas você pode fazer de qualquer jeito, tá? Não tem problema. Ó, vou começar aplicando aqui, sempre na parte de baixo. Vou colocar aqui de lado, vou prender um pouquinho, tá bom? E, ó, vou pegar aqui a nossa receitinha e vou aplicar desde a raiz até as pontas, ó. Tá? Vou aplicar e vou enluvando bem, tá? Pode enluvar sem medo, que é maravilhoso para o cabelo, ó. Vou enluvando, enluvando, enluvando. Fiz aqui numa mecha, vou fazer em outra também, para vocês verem. Vamos aplicar, ó, desde a raiz. Nas pontas também, vou aplicar mais um pouquinho na raiz. E aí, vamos enluvando bem, ó, desde a raiz até as pontas. Se pegar um pouquinho com a mão, também não tem problema. Enluvando, enluvando, para que todos os nutrientes que tem no feno grego penetrem no seu cabelo, ó. Apliquei. Agora eu vou lá terminar de aplicar e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, eu já fiz a aplicação em todo o meu cabelo aqui, como vocês podem ver. Eu vou colocar uma touquinha, tá? Só para ajudar a manter essa receitinha dentro do fio e não perder a umidade do cabelo, tá bom? Então, vamos colocar aqui uma touquinha. Colocar aqui. Bom, já coloquei a touquinha. Vamos deixar agir essa receitinha de 20 a 30 minutinhos, tá bom? Depois disso, vamos retirar a receita com bastante água. Pode colocar água, amiga. Bastante água mesmo. Tira, 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 tira. Depois que retirar toda a receitinha, vamos passar somente uma mãozinha de condicionador. Bom, pessoal, viram só como é uma receita super fácil de fazer? Apenas dois ingredientes e muda o fio. Muda a estrutura do cabelo e traz um renovo para a sua vida. Eu sei, gente, que cabelo mexe muito com a nossa autoestima. E essa receitinha de hoje é verdadeiramente um presente para vocês. Ela era um segredo meu e eu resolvi compartilhar com vocês. Porque eu sei o que é ter um cabelo ressecado, um cabelo sem vida, cheio de pontas duplas. Eu já sofri corte químico, eu já tive o cabelo ressecado, eu já tive tintura. Então, eu já passei por todos os processos. E eu sei o quanto isso mexe com a nossa autoestima. Então, corre aí, faça essa receitinha que a estrutura do seu cabelo e a vida do seu cabelo vai mudar. Bom, amiga, você viu que vai dois ingredientes. O segundo ingrediente é o iogurte, né, gente? Ele é maravilhoso, ele contém ácido lástico, proteínas e vai deixar o seu cabelo estruturado. Vai trazer um renovo também. Então, é uma combinação perfeita que eu estudei e desenvolvi essa receitinha especialmente para vocês. Espero do fundo do coração que tenham gostado, tá bom? O resultado, gente, é inexplicável. Só fazendo mesmo para você saber quão bom é essa receita, tá bom? Bom, meus amores, a receita de hoje era essa. Espero que tenham gostado, porque eu fiz ela de todo o meu coração. É uma receita espetacular. Que, olha, todo mundo que me pergunta, eu indico essa receita, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no gostei, deixar o seu comentário lá embaixo se você já usou o feno grego. Eu quero saber, hein? E também acompanha a gente lá no Instagram, arroba gostando da vida. Um grande beijo no fundo do coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!